C-1000 é um suplemento de vitamina C reforçada com extrato de roseira brava e um complexo de bioflavonoides cítricos, de forma a constituir uma fórmula altamente antioxidante. Para além das suas propriedades neutralizadoras dos radicais livres, a vitamina C apresenta outras funções igualmente importantes. A vitamina C contribui para a formação normal de colagênio, para o funcionamento dos vasos sanguíneos, ossos e partilagens, assim como dentes, gengivas e pele. Possui também uma interação importante com outros nutrientes, incluindo o aumento da absorção de ferro e a regeneração da forma reduzida de vitamina E. O seu contributo para o normal funcionamento imunitário é talvez o mais conhecido do público em geral, mas devemos recordar o seu papel no normal funcionamento nervoso e psicológico, assim como redução do cansaço e ferilha.